Bom dia Grupo! Você pode dizer bom dia Grupo em português? Bom dia Grupo? Sim, é bom dia Grupo. Ah, bom dia! Bom dia Grupo! Sim, é isso que diz para essa câmera. Bom dia Grupo, todos! Bom dia Grupo! Todos os Grupo são a mesma coisa. Grupo. Estamos começando mais um vídeo no canal, e pô cara, hoje eu já gravei dois vídeos, eu tô muito feliz porque eu tô voltando agora com o canal. Esse é o Robert, o menino que tá tirando fotos de todo mundo aqui da casa, fazendo vários vídeos incríveis. Se você quer ir pro canal dele, se inscreve aqui no canal dele que eu vou colocar na descrição. Robert tá aqui na casa, todo mundo fala português, e ele queria muito aprender português. E aí repara que ele fica olhando pro seu lábio, tentando entender o que você tá falando. Ele fica, pô cara, o que essas pessoas estão conversando? Ele é uma pessoa que gosta muito de aprender. Então hoje eu vim pra vocês ensinar como falar português pro Robert. Só que assim, eu pedi no meu Instagram, se você quiser seguir já vai tá aqui embaixo, frases pra zoar ele, ele não vai aprender português de verdade. Na verdade ele vai, só que tudo errado. Por exemplo, ele vai perguntar, ah, como que eu falo, como vai você? E eu vou ensinar, sei lá, vai Corinthians, entendeu? É mais ou menos essa ideia. E ele vai achar que tá fazendo tudo legal, porque eu vou fingir que tá tudo bom. What words do you, what sentence do you want to know in Portuguese? Um, hi, how are you? Or... Ah, already said that it's... Palmeiras. 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 Não. Tem mundial. Tem mundial. Tem mundial. Tem mundial. Say, say everything together. I forgot. Palmeiras não tem mundial. Palme... bom? Palmeiras. Palmeiras. Não tem mundial. Não tem mundial. Não tem mundial. There, that's good enough. Why are you laughing, Junior? Huh? Because you forgot everything. Do you know this? Oh, yeah, yeah. You need to know this man to say how are you today. Yeah. Palmeiras não tem mundial hoje. Let me read. Let me read it. You prefer? Okay. Palmeiras não tem mundial. Yeah, man. That's how are you. Say for Junior. How are you? No, in Portuguese. Palmeiras não tem mundial. Foi muito bem. He's a awesome guy, man. You're really good in Portuguese. What do you want to know more? Ah. Do you want to write everything? Because it's really sad. It will be easier. You repeat it. I read. Okay. I tell. I think to learn... What is something everyone says? Everyone says? Do you want to learn this? Everyone says. No, no. A phrase. Oh, a phrase everyone said in Portuguese? Yeah. Oh, that's good. Yeah. They say every day, Vivo. Say Vivo. Vivo. Li. Li. Chupando. Yes, these words. Vivo. Li. Pano. Nessa Odema. This is not that. Yeah, that's it. Vivo. Li. Chupando. Yeah, man. That's... That's... You're so pretty today. Oh, wow. Thank you. Vivo. Li. 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 Pano. Li. Chupando. Yeah, say again. Vivo. Li. Chupando. No gala. You're fucking good, man. That's why I like you. I want to learn how to buy some... A cheeseburger. You want to buy some cheeseburger? Yeah. Some cheeseburger. Can be like... McDonald's. McDonald's. That's awesome. I like... I like... I like... I like... The... 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 Yeah, man. You're awesome with this one. I appreciate that. As you can see, the gringo likes to say the re no kibe. It's incredible, man. This guy learned Portuguese very quickly, man. Ah, that's good. That's... That's a good one. They say... Like this... A lot of... I ask on my Instagram, like... Ah. What... What sentence do you want gringo say? Ah, yeah, yeah. Because he wants to learn Portuguese and say some stuff. Ah. And this is... I'm too hungry. Too hungry? Yeah, I'm too hungry. Too hungry? Yeah, to eat something. Yeah, yeah, yeah. I'm too hungry. It works. Yeah, that's it. Ah, chupa mu pinto. Yeah, man. Chupa mu pinto. You can say, like, in the morning, chupa mu pinto. Ah. It's... I am hungry. Ah, ha. Tipo mu pinto. Yeah, that's it. Tipo mu pinto. Tipo mu pinto. That's awesome. What... What do you want to learn more? Like, if I want to say hello to my mother. Oh. Yeah. But create a sentence. Just not hello, because hello is oi. I love you, mom. I love you, man. Yeah. Yeah. Minha piroca e muito pequena. Minha piroca e muito pequena. Minha piroca e muito pequena. E muito pequena. Ah, mina piroca e pequena. Sim, isso vai ser incrível Meu irmão Eu amo você, mano Ah, isso eu coloquei no Instagram Like, no último dia Eu sou viadão Eu sou viadão Isso cara É tipo, eu sou muito bonita Ah, eu sou Of course Eu sou viadão Ah, essa é uma boa Como Os braços de Gabriel são tão negros Ah, tipo Team Gaba Sim, Team Gaba Sim, ele é Team Gaba É isso que eu gosto Eu podia falar em português com você Ele tá de Team Gaba agora Não sei se mostrou na câmera A sola do pé do Gaba é preta A sola do pé do Gaba é preta Sim, é isso Isso é muito bom Eu estou bem, eu estou bem Buena não é português Eu sou bom Eu sou bom Ah, tenha uma boa Você pode dizer para o John Ele vem de Houston Você pode dizer Já beijei o John hoje Já beijei o John Isso! Já beijei o John Na boca Minha boca É, esse é meu garoto Você está dizendo... Oh, a luz está fechando agora Dessa vez o Pablo Vittar foi longe demais Dessa vez Dessa vez O Pablo Vittar Foi longe demais Longe demais 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 Eu não sei como repetir Você pode dizer Dessa vez o Pablo Vittar foi longe demais Ele é um português perfeito de Portugal Eu tenho que praticar meu inglês Sim, você é português Eu entendo tudo O que você diz para o John? Eu quero dizer obrigado ao John Por ter me aqui Obrigado John Obrigado John Por me comer todo dia Por que? Por me comer Por que? Por que? Por que? Por me comer Por me comer Por me comer Todo dia Todo dia Obrigado por ter me todo dia Ah, sim Isso é bom Ele vai gostar disso Ele vai gostar disso Dê Man, esse próximo vídeo vai ser incrível Você está dizendo para todos Português Oh, isso é bom Não tem que dizer Não tem que dizer Cara, o próximo vídeo se vocês gostarem Ele vai falar para todo mundo da casa Então já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal do Robert Porque esse moleque é incrível Eu vou fazer um vídeo para o canal dele E estamos voltando a gravar né gente O que você disse para o Junior? Junior Ele pagou sua comida hoje Ah, Junior Obrigado por ser meu amigo Obrigado Obrigado Por ser minha putinha Minha putinha Minha putinha Minha putinha Minha putinha Yeah, mano Ah, sim Yeah That's awesome man The friendship is beautiful Friendship Why are you laughing so much? Porque você estava falando muito bem português Porque você estava falando muito bem português Ele está dizendo que o português é muito bom Mas não é português Mas não é português Português Tomas Torbano Yeah, é o nome dele Tomas Torbano Tomas Torbano É ainda... Olha, são dois nomes aqui Eu acredito em você, Tomas Torbano Sim, é isso É uma pessoa famosa Eu vou olhar... Você tem outra pessoa? Eu vou olhar isso É, eu vou dizer isso para você Esse cara famosa Você pode procurar no Google Você pode procurar aqui Ele é um cara famosa De alguém aqui Ele está muito feliz Isso é Afrium Eu não digo isso, mano Olha, quando você procura Tomas Torbano Tem muitas pessoas famosas Ah, sim Não, não, não Não clica Só clica os nomes Essa Essa? Sim, a primeira Cuca Baludo Sim, é outra pessoa famosa Paula Tejando Paula Tejando Tomas Torbano Sim Famous Oscar Oscar? Oscar Al Sim, é outra pessoa famosa E com essas personalidades famosas Incríveis A gente vai acabando esse vídeo por aqui Clica em gostei Ah, essa é uma boa Que você precisa saber Clica em gostei Clica em gostei Clica em gostei? Gostei? Gostei Se inscreve no canal Subscrebe Se inscreve no canal 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 E obrigado por assistir até aqui Obrigado Por assistir até aqui Cipola Cipola Se inscreve no canal Se você quer ver o vídeo que a gente vai gravar pro canal do Gringo Ele vai estar lendo os seus comentários Se quiser comentar algumas coisas Você pode sair no canal do Gringo Muito obrigado, gente Beijo Tchau 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 Tchau